Olá malta, como é que vai? E sejam bem-vindos a mais um episódio do Luís Joga Minecraft 3. E antes de nós começarmos com o episódio, eu trago-vos aqui a minha página de Patreon. Eu já tenho andado a pensar em criar esta página há algum tempo e eu tenho andado a receber alguns comentários que me incentivaram a fazê-lo. E basicamente, para quem não sabe, aqui o Patreon é uma página onde vocês podem subscrever e apoiar os vossos criadores favoritos. E no caso, eu tenho aqui 4 níveis, onde vocês podem subscrever e vão ter várias regalias associadas com cada nível. Portanto, aqui no nível 1, que é o nível Zombie, por apenas 2€ por mês. Até só que vocês podem subscrever o mês e depois cancelar. Nós temos então aqui várias regalias. Primeiro de tudo, o vosso nome vai aparecer nos comentários afixados. Ou seja, cada vez que eu postar um vídeo durante a vossa subscrição, o vosso nome vai aparecer no vídeo afixado, com um pequeno agradecimento. Também vocês vão ter chance de participar em futuros projetos no mapa. Eu mais no futuro vou criar uma cidade e vai ter algumas dezenas de edifícios. Então eu vou querer que vocês me ajudem a fazer o design de algumas casas. E portanto, a vossa casa pode vir a aparecer no mapa. E talvez com outras ideias também podem vir a aparecer. Vocês vão ter acesso a todos os postos aqui no Patreon. Eu vou tentar postar aqui algumas coisas que não posto no YouTube. Portanto, alguns spoilers, algumas perguntas, pedir-vos algumas dicas, etc. Vocês também vão ganhar um memorial no mapa com o vosso nome e também com uma cabeça do Zombie. E visto que está associado ao nível 1. E vocês também vão ter acesso ao download do mapa uma vez por mês. Que é sem dúvida a coisa mais requisitada por vocês. E por apenas 2€ vocês têm acesso a isto tudo. Para quem quiser apoiar com um pouco mais de dinheiro. Eu não coloquei mais benefícios. Apenas já alterei a cabeça. Ou seja, o nível da vossa doação. Portanto, quem escolher o nível 2 vai ter as mesmas regalias que o Zombie. Mas no memorial vai ter uma cabeça de esqueleto. O Creeper vai ter uma cabeça de Creeper. E o Dragão vai ter uma cabeça de Dragão. E portanto, é isto. É esta a minha página de Patreon. Quem quiser, o link vai estar aí na descrição. E também vai estar no comentário afixado. E com uma pequena quantia por mês. Vocês podem me apoiar. De uma maneira que infelizmente o YouTube não me apoia. Mas bem, sem mais demoras, muito obrigado. Por terem visto aqui a minha apresentação da página do Patreon. E vamos começar com o episódio. Bora lá. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 9 de Luís Joga Minecraft. E bem, acabou de começar aqui uma tempestade. E eu estou aqui em meio de um projeto que eu já vos passo a mostrar. Mas vamos então tirar aqui um tridente. Teve aqui tanto tempo sem fazer trovões. E agora de um momento para o outro. Uma tempestade é menos de nada. O Sr. Creeper, como apareceu no último episódio, abençoou aqui o nosso mapa. E temos aqui outra tempestade. E ela acabou mesmo de começar. Portanto, vamos tentar obter aqui um Sr. Creeper. Aqui o irmão. Ok? Já está. O irmão está aqui vivinho da Silva. E já temos então aqui dois Sr. Creepers. Primo do Sr. Creeper, como é que tu estás? Ui? Ok, temos aqui mais um. Vamos tentar gastar aqui as Nemtags todas. Eu acho que é possível. Vamos lá tentar avistar aqui mais algum Creeper. Eu até podia escolher os mobs que não achem aqui em cima. Mas não. Olha, está aqui mais dois. Vamos tentar escolher os mobs que não achem cá em baixo. Senão vai ser bem complicado depois de trazê-los cá para baixo. Sem que haja para aí umas mortes. Que nós não queremos. Então vamos lá transformar aqui. Olha. Como é que é possível, meu? Como é que as trovoadas... As trovoadas estão a durar só dois minutos, meu. Não! Oh, isto é muito estranho, mano. Eu lembro de às vezes as trovoadas durarem uma noite inteira. E esta aqui não. Dura apenas dois minutos. Agora até fiquei assim triste. Vamos aqui dormir até para tirar daqui esta chuva. Ainda conseguimos dois primos do Sr. Creeper. O que já não foi nada mau. Mas não era bem disto que eu estava à espera. E temos então aqui uma vista bem bonita. Aqui o Creeper. Temos ali o ocelote lá atrás. E os zombies. Mas bem, como vocês estão a ver. Nós temos aqui um caminho. É que tenho andado aqui a trabalhar. E vamos tornar aqui a zona um pouco mais bonita. Eu mais para a frente do episódio quero fazer uma farm de ferro. Vai ser o objetivo principal. Mas eu também acho que está na altura de deixar aqui o mapa um bocadinho de nada mais bonito. E a primeira tarefa para tornar o mapa mais bonito. É começar a fazer aqui uns caminhos ao longo do mapa. E é isso que eu estou a fazer. Eu ainda tenho que fazer aqui mais uns caminhositos. Mas bem, eu ainda não finalizo isto aqui. Então vamos lá continuar com uma timelapse. E é isso que eu estou a fazer. E bem, meus amigos. Temos então aqui o caminho concluído. Para já está aqui pequenino. Porque a vila também ainda é muito pequenina. Mas eu quando comecei a fazer aqui o caminho. Eu fiquei assim um pouco de pé atrás. Devido a que há cor. Estes aqui são os blocos novos. Aqui de deep slate e tudo mais. Pelo menos novos para mim. Eu nunca tinha construído com eles. E fiquei assim um pouco de pé atrás. Porque eu estou habituado a fazer estes caminhos sempre com o cobblestone. Com pedra. Com alguma garvilha, etc. Assim uns blocos um pouco mais cinzas. E então desta vez tentei colocar aqui uns blocos mais escuros. Assim de início parece assim demasiado carregado. Aqui no mapa. Mas eu acredito que depois quando eu começar a adicionar aqui algumas folhas. Algumas jarves. Algumas flores, etc. A cor vai bater um pouco. E não vai aparecer assim tão carregado aqui no mapa. Mas bem. Vê-se bem que é um caminho. O que acaba por ser bom. E pronto. Basicamente o caminho. Vem neste momento. Vai até ali ao cogumel. Ainda não tem nenhuma ponte. Vai sair outro projeto. E basicamente dá acesso aqui. A cada uma das casas neste momento. Aqui na vila. Elas também ainda são poucas. Mas bem. Isto aqui é um pequeno projeto que eu queria fazer de início de vídeo. Que eu já queria fazer há algum tempo. E aqui está ele. Ainda quero colocar também aqui algumas lanternas aqui por cima. Para dar um pouco de luz à noite. Alguma iluminação. E depois ver-me livre completamente aqui das tochas. Tochas é dos tempos primitivos. E achas que nós estamos em tempos primitivos? Pois eu acho que sim. É melhor tires embora. Mas bem. Eu estou aqui com alguns recursos. Aqui no meu inventário. Tem aqui alguns caldeirões. Aqui umas camas. Alguns slabs. E para quem sabe. Estes aqui são os ítems. E são bastante poucos. São os ítems necessários para fazer uma mini farm de ferro. Criada pelo Razework. E é isso que eu quero fazer a seguir. Mas antes de eu construir. Porque a farm é demasiado simples. Eu tive a fazer aqui algumas marcações. E vocês talvez já consigam ver. Vocês estão a ver que eu tenho aqui 4 pilares. Aqui no mapa. Ali vocês não conseguem ver. Porque está aqui este pico da montanha. Aqui bem na frente. Mas também tem aqui. Estes 4 pilares aqui. Estou a assinalar uma área. E a área então assinalada. Está a indicar onde eu tenho uns spawn chunks. Aqui no mapa. E porquê é que eu estive a assinalar aqui estas spawn chunks. Basicamente eu vou ter que fazer a minha farm. Dentro destas chunks. Para quê? Para que quando eu estiver bem longe daqui deste sítio. Seja a mil blocos. Seja a 10 mil blocos. Esta farm vai estar sempre a funcionar. Porque estas chunks estão sempre ligadas. E obviamente nós queremos a eficiência máxima. Queremos que a farm esteja sempre a funcionar. Então vamos fazer a farm aqui dentro destas chunks. Eu queria fazer aqui bem próximo da vila. E a chunk mais perto da vila. Que está incluída nos spawn chunks. É esta chunk aqui. Ou seja o limite. A fronteira. É estes blocks aqui. Ou seja eu aqui. Neste bocado de terra. Já podia fazer aqui uma farm de ferro. E muito provavelmente vou fazer aqui. Talvez eu faça aqui. Porque eu como decoração. Talvez depois faça uma espécie de uma torre de vigia. Eu acho que ia ficar engraçado. Então vamos começar a fazer aqui a farm. Eu tenho aqui já os materiais necessários. Vamos precisar de 3 camas. De 3 caldeirões. Também daqui de alguns slabs. E de algumas fontes de água. E também de uma fonte de lava. E em termos de materiais. É só isto aqui. É uma farm muito barata. E depois preciso também de 3 caldeirões. E um zombie. Eu já fiz também esta farm. Na minha última temporada. E de certeza que vocês também já a conhecem. Quem não conhece. O link vai estar aí na descrição. O criador é o Razework. E eu vou passar aqui para um pequeno time lapse. E quando eu acabar. Já temos aqui a farm preparada. Então. Bora lá. Tchau. 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 Bem meus amigos. Passou-se aqui um pouco. E já completei então a farm de ferro. Demorou um pouco a colocar ali os caldeões. Porque eu reparei que eu estava sem população. Os meus caldeões foram todos. Foram todos provavelmente comidos por um zombie. Entretanto coloquei aqui umas camas. Dei alguma comida aos caldeões. E eles fizeram cerca de sete filhos. Portanto. A população estava mesmo 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 em baixo. Mas bem. Eu entretanto também levei para ali os caldeões. Construí a farm. E ela está a funcionar muito bem. Como vocês estão a ver. Já está ali mais outro. Iron Golem. E eu não sei porquê. Mas há um dos caldeões que eu tenho ali. Ele não está a aceitar a profissão. Ele simplesmente é desempregado. Ele não quer trabalhar. Simplesmente quer ser desempregado. Eu já coloquei ali dois tipos de profissão. Mas ele não quer. Como vocês estão a ver aqui. Ah não. Ele já aceitou. Ok. Se calhar eu tinha que dormir. Pensar bem na vida. Entretanto os outros já o convenceram. E ele já é trabalhador. Ok. Agora sim está tudo em sintonia. Mas bem. Eu acabei de fazer a farm há cerca de cinco minutos. E já tenho aqui dezesseis ferros. Portanto. Isto aqui está a funcionar às mil maravilhas. Bem. Chegou a altura de fazer aqui uma decoração. E eu estive a pensar. E acho que vou fazer aqui tipo uma torre de vigia. Olha. E nasceu aqui outro. Vou fazer aqui uma torre de vigia. Do estilo Age of Empires. Eu adoro esse jogo. E então vou tentar fazer aqui uma torre inspirada no jogo. Eu ainda não fiz nada em criativo. Acabei de ter a ideia. Mas é isso. Eu só vou juntar aqui os materiais. Vou tentar talvez rebiscar alguma coisa em criativo. E vamos seguir aqui com o time-lapse. Para terminar então este projeto. De farm de ferro. Que está a funcionar bastante bem. E será que eu consigo? Sim. Eu sei que tive que fazer esta plataforma. É só para cá. Água vai para aquele lugar. Eu entretanto já posso. Já posso remover aqui alguns blocos. E desta forma assim. Água mantém-se aqui. Mas já vou tentar fazer a plataforma. De acordo com esta água. Portanto aqui a base da torre deve ser aqui bem grande. Mas bem. Sem mais demoras. Eu estava a esperar que nascesse aqui o Iron Gold. Ele não vai nascer. Então bora a time-lapse. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 morto, temos aqui uma, duas e também temos aqui a terceira e os ítems que vocês estão a ver vão aqui por este canal, depois chega aqui um pequeno elevador de ítems e vão passar aqui e vão entrar naqueles hoppers e ao entrar nos hoppers vão ser distribuídos aqui por estes baús e vocês estão a ver que neste momento tem este ferro, já colecionei algum ferro desde que comecei esta construção e lá vê os ítems, vão parar ali um pouco, enganou-se no caminho, está a voltar e acabou de entrar aqui nos hoppers e pronto, um sistema bastante simples mas funciona bastante bem e bom, temos então aqui a farm de ferro finalizada, à medida que agora for trabalhando aqui no mundo a farm vai estar sempre a produzir o que é muito bom, é uma farm super eficiente e eu acho que ficou aqui bem bonita, olha aí já vem aqui outro, está a funcionar bastante bem, mas bem meus amigos vamos ficar por aqui por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu sinceramente deu-me muito gosto de fazer este episódio porque eu já não fazia assim construção há algum tempo, não vamos contar com o Cugumel porque acabou por ser um tipo de projeto diferente, é um projeto onde temos que colocar milhares de blocos e pronto, este aqui é sempre um projeto um pouco mais criativo e eu realmente direi como ficou, até talvez coloque alguém lá em cima a espreitar, humm, digam-me alguém que eu poderia colocar ali em cima para ser o capitão da torre de vigia, quem que será que podia ser? Mas bem meus amigos vamos ficar por aqui por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima, tchau!